O homem que ameaçou divulgar fotos pessoais da atual primeira-dama Marcela Temer foi recentemente condenado à prisão. Mas olha só como começou essa história toda. Segundo informações do site G1, isso tudo começou há oito anos em São Paulo, na Santa Ifigênia, que é um reduto de lojas de eletrônicos. Silvonei José de Jesus Souza comprou um HD usado por R$ 250. Nesse HD tinha um banco de dados de um provedor de internet que não foi revelado e ele tinha informações como e-mail, CPF, telefones e números de contratos. Ele procurou o nome da Marcela Temer nesse cadastro e achou. Então usou o e-mail do cadastro para resgatar a senha do iCloud dela. Depois ele restaurou um backup de fotos e vídeos da Marcela no próprio iPhone e arquivou algumas imagens e áudios. Ele também foi capaz de acompanhar mensagens trocadas pelo WhatsApp e até fingiu ser a Marcela em algumas conversas. Até que recentemente ele entrou em contato direto e pediu R$ 300 mil para não divulgar fotos pessoais. Souza foi agora condenado a 5 anos e 10 meses de prisão por estelionato, extorsão e obtenção de vantagem indevida. E aí E aí E aí E aí